da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito os deputados e as deputadas que registram a presença nos pós-de-habilitação. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o teor da resolução SESP, número 18, de 25 de abril de 2018, e ouvir o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e a subsecretária de Atendimento e Socioeducativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Camila Barbosa Neves, sobre os relatos feitos por agentes do sistema socioeducativo durante a reunião desta comissão, realizada em 29 de maio de 2018, dentre os quais a ocorrência de violação da dignidade das agentes durante procedimentos de revista, bem como ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos disciplinares em desfavor das mesmas. Passa-se a primeira fase da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o teor da resolução SESP, número 18, de 25 de abril de 2018, e ouvir o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e a subsecretária de Atendimento e Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Camila Barbosa Neves, sobre os relatos feitos por agentes do sistema socioeducativo durante a reunião desta comissão, realizada em 29 de maio de 2018, dentre os quais a ocorrência de violação da dignidade das agentes durante procedimentos de revista, bem como ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos disciplinares em desfavor das mesmas. Presidente, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Sobre a mesa, ofício do Sr. Gabriel dos Santos Rocha, Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania em exercício. Sr. Deputado, com os meus cordiais cumprimentos, designo o coordenador especial Douglas Miranda para representar-me na segunda reunião extraordinária extraordinária, conhece ainda, audiência pública, no dia 12 de julho, às 10h30, nessa Casa Legislativa. Lamento a minha participação na referida audiência, devido a minha participação em uma reunião para tratar da questão das crianças separadas de paz nos Estados Unidos pela política de tolerância zero, já agendada para o dia 12 de julho, no mesmo horário. Desde já agradecemos pela atenção ao tempo em que colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que, se fizeram necessário, e, na oportunidade, reenteramos nossos votos de elevada estima e consideração. A presidência solicita à consultoria que já elabora o requerimento à Procuradoria da Assembleia, solicitando que o Sr. Gabriel dos Santos Rocha possa ser, considerando as três faltas do mesmo em relação às convocações da Comissão de Segurança Pública, para que a Procuradoria seja acionada, para que o mesmo seja responsabilizado por crime de responsabilidade em desobediência à Constituição da República, à Constituição do Estado e o Regimento Interno desta Casa. Por gentileza, prepare o competente requerimento. A presidência se informa ao Sr. Douglas Miranda, coordenador especial, que, convocado o senhor, eu pedi à assessoria que o senhor pudesse adentrar o plenarinho e que pudesse participar como ouvinte, assim como os demais que aqui se encontram. Quem terá voz aqui como convocada é a senhora Camila Barbosa, porque ela está convocada e se faz presente. Os demais serão apenas ouvintes. Eu até tinha a intenção de ouvi-lo também, mas em face desta resposta, mais uma vez desrespeitosa, o senhor não pode representar alguém que fora convocado e que aqui não compareceu. Então, estou aqui apenas esclarecendo ao senhor para que o senhor fique à vontade e permaneça no plenarinho, caso queira se ausentar, mas na condição de ouvinte. Posteriormente, o senhor pode assessorar tanto a secretária, o secretário e o secretário de Estado da Segurança. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa a tecer as nossas considerações iniciais, considerando a gravidade do assunto. Eu vou ser muito breve, doutora Camila Barbosa. Nós estamos aqui com as agentes Aline e Andrade Rodrigues, Fernanda de Almeida Roberto, o senhor Hudson Paixão e o senhor Romulo Francisco de Souza, que é o diretor financeiro do Sindicato Servidores do Sistema Socioeducativo SintiSizeng. E eu vou ser muito objetivo com a senhora, porque até agora eu estou, assim, muito estarecido. Primeiro, porque nós realizamos aqui uma audiência pública. Há convite, que a senhora e os demais foram convidados, inclusive eu convidei diretores dos outros centros, sócio-educativos, convidei a todos, para que pudesse. Convidamos, depois, logo em seguida, com a ausência da senhora e do senhor Gabriel Rocha e do secretário de Segurança, elaboramos o requerimento, aprovamos os requerimentos, convocamos e, hoje, na terceira convocação. Eu já ouvi por demais as nossas agentes que aqui se encontram. Como operador do direito, e aí, talvez essa seja o cerne central desse debate, porque, muitas vezes, a turma que elabora programas, projetos, políticas públicas, estão muito focadas, do ponto de vista técnico, em atender um determinado público específico ou uma demanda da sociedade, mas esquece que a administração pública é regida por princípios. E o primeiro princípio norteador da administração pública é a legalidade, é a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas vamos ficar apenas na legalidade. Uma resolução não pode nunca contrapor direitos e garantias fundamentais que estão petrificadas na Constituição da República. As agentes aqui já deixaram claros, eu vou até evitar que vocês falem tudo novamente, porque vocês já falaram, se houver necessidade, vocês vão reforçar, sim. Mas já estiveram aqui três vezes e já disseram, categoricamente, que elas não têm condições mínimas em detrimento da honra, da imagem, da intimidade, de toda a violação, do constrangimento ilegal de fazer uma busca minuciosa num adolescente que tem o órgão masculino. Como vai fazer uma busca minuciosa? Como vai fazer? De onde os senhores e as senhoras tiraram uma resolução secretário de Estado não é legislador. Se assim o for, eu vou ter que entregar a minha cadeira de deputado e vou embora. Para que eu vou ficar fazendo aqui? Porque os meus projetos, eles têm que passar na CCJ, na fiscalização, na administração, comissão de segurança, tem que submeter ao crivo, primeiro, do controle preventivo de constitucionalidade. E aqueles que são operadores de direitos sabem exatamente o que eu estou dizendo. Qual o controle de constitucionalidade que passou a resolução número 18, de abril de 2018? Nenhum. Porquê não aguenta um sopro. Um sopro. Então, a resolução, ela pode até resolver um problema específico, como técnico, que vocês enxergaram uma solução ali de uma demanda de um determinado público específico sobre a orientação sexual de cada um. a terra e tudo bem. Como é que ficou o lado das servidoras? Será que as servidoras não poderiam ter sido ouvidas? Porque nós ouvimos um jovem aqui que veio representando esse segmento, LGBT, e esse jovem disse que participou da construção desses debates. E isso está aqui em notas, está aqui gráficas, está documentado a fala dele. E eu fiz questão de perguntá-lo. Mas elas não participaram. Então, se nós queremos desenvolver projetos, programas, políticas públicas, realmente, que todos participem e que realmente elas sejam construídas de forma sólida desde o seu nascimento, atores, igual elas, não poderiam deixar de participar do processo. Então, a minha pergunta é muito objetiva. além disso, além de impor uma resolução que extrapolou, eu vou até pedir assessoria do gabinete, que desça com o livro de direito administrativo, que fica lá no lado da minha mesa, de Celso Antônio Bandeira de Mello, que talvez eu mesmo falando, a senhora e os demais aqui, talvez não tenha a mesma compreensão. Talvez um dos maiores administrativistas do país falando, talvez assim vocês vão entender que resolução, portaria, memorandos, decretos, como diz, como diria Celso Antônio Bandeira de Mello, queijandos, não pode impor comportamento a algum alguém. Não pode impor, porque não é lei, não é norma geral abstrata, não foi votada para o parlamento. Então, esse é o primeiro ponto, que nesse ponto já era mais que suficiente para a senhora ter chegado para o secretário, agora, secretário, realmente, essa resolução não pode ser feita desse jeito. Essa resolução tem que ser imediatamente banida do nosso ordenamento aqui, como uma norma interna. Tem que ser banida, nós temos que construir. Agora, se vai construir algo para esse público, que preocupou-se muito com esse público, mas não preocupou com a outra parte. Será que o servidor, a essa altura do campeonato, doutora Camila, sendo tão maltratada por este governo, com dois anos e meio de parcelamento, dois anos e meio, com quatro anos sem reposição de perda inflacionária, com uma redução drástica dos recursos da área de segurança pública, que como especialista nessa área e presidente dessa comissão, eu tenho o dever de acompanhar a execução dessas rubricas, custeia investimento na polícia civil, polícia militar, bombeiro, sistema prisional e sócio-educativo, com a escassez de recursos, com tudo isso, com calote nos consignados, com toda a sorte de ruindade deste governo. Ainda tem que submeter essas profissionais do sistema sócio-educativo a esse constrangimento. Bom, a resolução foi construída ao arrepio da lei, ela é absurdamente ilegal. Vencido essa etapa, ainda tem a outra etapa, as ameaças. Se vocês não cumprir, assinem aqui, vão pegar duas testemunhas, faz isso, faz aquilo, estão sendo ameaçadas. E eu vou deixar claro para a senhora, nem que eu mesmo, como advogado, tenho que manejar uma ação para cobrar da senhora, do senhor Gabriel Rocha e do secretário de Segurança, que são as maiores autoridades dessas pastas, nós vamos, até o presente momento, ainda não, mas nós vamos propor uma ação por danos morais. E vamos ouvir o depoimento pessoal da senhora, do Gabriel Rocha e do secretário Sérgio Menezes. Porque nenhum de nós nós estamos longe de ser atingidos de uma ação judicial. Porque elas estão passando por constrangimentos constantemente. Os relatos delas aqui não são relatos levianos, são relatos sérios. São relatos sérios. Antes mesmo de passar a palavra para a senhora, eu vou pedir apenas a agente Aline Andrade Rodrigues que faça aqui para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para as pessoas que estão acompanhando a audiência pública, que ela descreva que como é que é a busca minuciosa por determinação dessa resolução, como que essa busca é minuciosa, o que que ela tem que fazer para atender o comando dessa resolução. aí a senhora pode entender com o relato da própria agente se isso é constrangimento ilegal, se não é, se isso viola a intimidade, a vida privada, a honra da agente ou não. Com o exemplo dela, eu passo a palavra para a senhora que do ponto de vista jurídico eu acho que a senhora teve minimamente a compreensão. Com a palavra a senhora Aline Andrade Rodrigues, a senhora tem a palavra, fica à vontade, eu quero que a senhora faça a descrição. Quando a adolescente é uma adolescente com orientação sexual em que ela ainda tem o órgão genital masculino, como é que vocês têm que dar a busca e se a senhora fica à vontade diante de uma situação como essa? Bom dia a todos. Enfim, o que define o nosso procedimento de revista é a genitália, independente da identidade de gênero. como a adolescente travesti ela possui genitália masculina, ela tem que ser feita revista como se fosse num masculino. POP 06-2013, revista minuciosa. Caso a pessoa seja do sexo masculino, realizar a revista da seguinte forma, cabelos e orelhas, realizar a vistoria manual e visual no cabelo e nas orelhas do adolescente. Boca, solicitar que abra a boca, retire a prótese dentária, caso utilize, realizar a vistoria visual na boca solicitando que levante a língua. barba, para os casos em que a pessoa possui barba excessiva, realizar a vistoria manual. Solicitar que a pessoa se dispa, retire todas as suas vestes, realizar revista nas roupas e calçados com detector de metais e manualmente, no nosso caso só manualmente, porque a unidade não tem detector de metais. Frente, solicitar que a pessoa levante os braços e realizar a vistoria visual. Próteses, solicitar que a pessoa retire a prótese, havendo a necessidade de acionar um profissional de atendimento médico para auxiliar na retirada da prótese, realizar a vistoria visual e devolver a prótese. Pênis, solicitar que levante o pênis, estique o prepúrcio e realize vistoria visual. Solicitar que levante a bolsa escrotal e realizar revista visual. Anos, solicitar que realize três agachamentos de frente, olhando para o agente. Caso haja suspeita de irregularidade, solicitar que a pessoa dê alguns passos agachados de frente para o agente. Costa, solicitar que a pessoa fique de costas para o agente e realizar a vistoria visual. Verificar se a pessoa apresenta lesões e qualquer irregularidade. Pé, solicitar que a pessoa coloque as mãos na parede, levante um pé, realizar a vistoria visual no seu lado do pé entre os dedos. Repetir o mesmo procedimento para o outro pé. Antes de realizar essa revista minuciosa, é necessário fazer a revista parcial, que é verificação das vestes e do corpo da pessoa. Onde a gente, no caso, tem que verificar blusa, roupa, tem que fazer, inclusive, pedir que o adolescente abra a perna e pegue seu antebraço e verifique as laterais do pênis, da genitália, no caso. Doutora Camila Barbosa, a senhora já imaginou a senhora numa situação dessas agentes tendo que fazer exatamente isso? Se é a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva ou a minha companheira, não permitiria. É assim que elas se sentem. Muitas delas são casadas com outros servidores públicos, inclusive, que estão também indignados. Então, você tem um casal de servidor público indignado, indignados, revoltados pelo constrangimento. Eu acredito que se a senhora se colocar no lugar da agente Aline, a senhora vai entender que constrangimento é esse, que é essa resolução. E o pior, que não dá para entender, é por que tanta resistência da secretaria em fazer uma correção. Porque nós estamos aqui três audiências públicas para cobrar da secretaria um pouco mais de respeito e a dignidade dessas agentes. Chegou aqui, secretária? esse exemplar, Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de direito administrativo, 26ª edição. Na sua página 102, ele diz o seguinte, nos termos do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejando-se, disse em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte. Proibir ou impor algo a quem quer que seja. vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha minudenciar. Não sou eu. Quem dera se eu tivesse o conhecimento de Celso com Antônio Bandeira de Mello. Mas como advogado eu conheço um pouco do direito constitucional que é inclusive um dos ramos do direito que eu mais aprecio. Sobre o aspecto constitucional nós podemos pegar a resolução rasgar e jogar na lata de lixo porque ela atendeu o público LGBT das dos adolescentes infratores com esse tipo de orientação sexual. Atendeu? Inclusive em parte porque alguns também não concordam como foi revelado aqui. Mas sob o aspecto da violação da intimidade da imagem da honra do constrangimento ilegal que elas estão passando os senhores secretários estão cometendo abuso de autoridade constrangimento ilegal. Então eu faço um apelo secretário porque essas audiências públicas já eram para ter encerrado. Era para ter encerrado. O que nós precisamos e o que a Assembleia está cumprindo seu papel previsto no artigo 73 da Constituição do Estado que é exercer controle dos atos do Poder Executivo através de audiência pública o que nós estamos querendo fazer é que o Estado ouça elas que a Secretaria passa a ouvir ouvir as sugestões as contribuições como poderia ser feito conversar com elas que é isso que elas querem e imediatamente tungar abolir jogar na lata de lixo a resolução e refazê-la aos moldes que se enquadrem dentro dos ditamentos constitucionais. Só isso. Ninguém está querendo mais nada disso. Só isso. A senhora tem a palavra a doutora Camila. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Essa resolução começou a ser construída como a gente já conversou em várias reuniões do sindicato, deputado, por uma comissão de uma coordenadoria de enfrentamento à violência de gênero interinstitucional. Ela compõe, nessa comissão compõe polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, secretaria de segurança pública, secretaria de administração prisional, e desde 2016 que ela vem estudando o assunto, verificando como que são as normativas em que o Brasil está signatário sobre o assunto e como que deve ser o procedimento de uma forma unificada nacionalmente. Pós dois anos de debate, essa comissão entregou à Secretaria de Segurança Pública uma proposta de resolução e a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do seu secretário, solicitou à Advocacia Geral do Estado, que é quem na administração, no Poder Executivo, tem o papel de verificar as correções, a legalidade dos atos administrativos, para que ela emitisse um parecer sobre a possibilidade de continuar essa resolução com a redação que a coordenadoria elaborou. O parecer da Advocacia Geral do Estado foi favorável em relação a esse assunto. O parecer de onde? Da Advocacia Geral do Estado foi favorável em relação à resolução. Com base nesse parecer, o secretário, que é quem tem a competência para isso, assinou e pediu a publicação da resolução no Diário Oficial. Eu, como administradora pública e gestora, não posso me furtar a seguir o que preconiza os atos normativos. Eu não tenho em mim a competência para fazer nenhum juízo de valor. Eu tenho que simplesmente seguir o que os atos normativos me pedem que sigam, isso como servidora pública, isso como gestora pública e isso como gestora do sistema socioeducativo. É tudo o que eu tenho para falar. Muito obrigada. Pelo visto, secretária, nós vamos ser... Pois não, fique à vontade. Para além disso, eu entendo que qualquer dúvida em relação a qual direito está sendo, está tendo maior importância em relação a outro, eu acho que o Poder Judiciário está aí para dirimir essas dúvidas e o Estado não se furta responder nenhuma provocação. Perfeitamente. Nós estamos aqui inclusive com a matéria publicada no portal G1 onde o Tribunal de Justiça do Sítio Federal negou a transferência de 11 mulheres transexuais do complexo penitenciário da Papuda para um presídio feminino. Como é que é uma decisão? Se a senhora quiser, eu até forneço o COPE. Mas eu entendi a posição da senhora. Eu já até previa. A senhora está com a posição de técnica, com a formação que a senhora tem, as senhoras não querem emitir juízo de valor, considerando que a senhora entende que a advogacia geral do Estado está coberta e alinhada na sua posição. Eu só vou deixar claro para a senhora, não será a advogacia geral do Estado que figurará no polo passivo da ação. Será a senhora, o senhor Gabriel Rocha e o secretário Sérgio Menezes é que vão figurar com relação a danos morais, a constrangimento ilegal e a boa autoridade. Disse a senhora, não precisa ter dúvida. E eu farei questão de juntar as notas taquigráficas desta audiência pública, que são documentos oficiais para instruir o processo cujas vítimas são essas servidores. Microfone, por favor, o nome completo e a senhora tem a palavra. Bom dia, meu nome é Thaís Monteiro Marques. Eu só queria fazer algumas perguntas, eu acredito que de todas as audiências que a gente fez, doutora Camila, não sei se você teve acesso, mas eu acredito que sim, porque a gente já está tentando uma roda de conversa aos dois meses, inclusive eu e a Aline, a gente esteve lá, na cidade administrativa para poder tentar conversar com a senhora e a gente não teve nenhuma resposta. Eu gostaria de saber a respeito mais especificamente dos artigos que nos atingem, que é o artigo 11 e o artigo 18, o porquê que não foi aberto nesses dois meses uma conversa, pelo menos, para poder tentar encontrar um equilíbrio onde fique bom para o Estado, para as adolescentes e para as agentes. a gente tem um documento de próprio punho, como a senhora já deve saber, de uma das adolescentes trans, que ela diz que ela não quer ser revistada por mulher e nos coloca numa situação mais constrangedora ainda, porque como é que eu vou explicar para ela que existe uma resolução onde ela não foi consultada, onde adolescentes que se enquadram na mesma situação que ela também não foram consultadas, não foram ouvidas e que tem que ser assim. E já teve uma situação onde ela ficou alterada, nervosa, e a gente fica com receio de encostar a mão para fazer o procedimento de revista superficial e, num momento de agressividade, ela vinha para cima de mim e partia ali. Outra situação que eu acredito que incorre em um constrangimento para a adolescente. No procedimento de revista superficial, existe o serrote, que a gente fala encostar o antebraço no órgão genital. As adolescentes têm o hábito de esconder o órgão genital, porque elas se sentem mulher e elas não querem mostrar o órgão genital para as outras adolescentes se isso. Como é que eu peço para a adolescente tirar o órgão genital para eu poder fazer o procedimento? E se ali, no momento que ela está entrando, coloca o órgão genital, se ela está escondendo algum material? Então, assim, são questionamentos voltados para esse sentido que a gente gostaria de ter resposta ou da Suase ou da DSS, porque já são dois meses. Por mais que vocês não estejam abertos a uma discussão, a gente precisa de resposta, porque a gente trabalha com a intervenção das adolescentes. E a gente precisa falar tudo o que elas perguntam, principalmente a respeito da resolução, tudo o que a gente fala para elas é não sei, não sei, é que não é o momento de a gente conversar, a gente está buscando respostas e a gente não tem. Desde que essa resolução foi publicada, a senhora não foi na unidade, o pessoal da SETPAC também não compareceu na unidade, as oportunidades que a gente teve através de audiência e, inclusive, de ir na secretaria também foram em vãos, a gente tentou marcar reunião com o doutor Sérgio, também não tivemos espaço, então fica uma situação complicada, porque, por mais que vocês falem que vocês não podem resolver, pelo menos, será que vocês não podem nos ouvir? Será que nem isso? Será que vocês, como gestores públicos, não podem fazer nem isso para poder, pelo menos, dar um pouquinho de conforto para a gente? Olha, pelo menos a gente está sendo escutada, as nossas reclamações estão sendo ouvidas, a gente está falando aqui, a superintendente mexendo no celular, parece que não está levando a sério o que a gente está falando, então a gente fica numa situação bem complicada mesmo, a gente quer sentar e conversar. Eu tenho vários documentos de questão de como que as adolescentes privadas de liberdade são tratadas, inclusive, internacionalmente, de Londres, tenho a recomendação de Espírito Santo, que ela não é uma obrigação, ela é uma recomendação, recomenda-se que a revista seja feita da mesma forma que a gente faz aqui, porém, não é uma obrigação. Tem a cartilha da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fala como é a busca pessoal para os policiais militares e a gente, como força da segurança também, poderia ter um equilíbrio nisso aí, entrar a gente e entrar no consenso. Então, isso aqui tudo é o que a gente pesquisa, a gente conversa, a gente tem pesquisado, mesmo não sendo da área de psicologia, dessas áreas que são mais propensas a falar desse assunto, a gente tem pesquisado, a gente não é totalmente leigo no assunto, são várias diversidades, as meninas lá, um dia elas se vestem como homem, no outro dia elas se vestem como mulher, num dia, as outras adolescentes mesmo, comentam relatos, casos de ereção das adolescentes trans e a gente fica sem saber o que fazer, porque aplicar a medida nem sempre é o viável, a gente tem que fazer uma intervenção antes de tudo e a gente não consegue fazer intervenção porque não é nos ofertado conhecimento, não é possível que em dois meses não pode ter, sabe, surgido uma capacitação, não pode ter falado assim, nossa, nós vamos lá, vamos conversar com vocês, vamos explicar, vocês têm que conversar com as adolescentes assim, assim, assado, as intervenções têm que ser pautadas nesse sentido, não é possível, alguma coisa vocês poderiam falar para a gente, tudo bem que a senhora não quer entrar no juízo de valor, isso aí é um direito da senhora, mas resposta, a gente quer resposta, é só isso, a gente quer sentar e conversar, falar o que a gente pesquisou, o que a gente tem para poder mostrar, até mesmo, porque não é todas que querem ser revistadas por mulher, e aí vocês estão negando o direito delas de escolha, e é isso, é isso, deputado. Ok, a palavra, Aline Andrade, por favor. Pegando assim um gancho no que a Thais está falando, a gente tem corrido atrás para resolver o nosso problema, e eu quero falar que acham que nós, segurança, somos uma viseira, eu tenho uma formação, eu sou bacharel em gestão pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou técnica em administração pelo Instituto Federal de Minas Gerais, e eu curso pedagogia, estou graduando em pedagogia pela Anhanguera, e eu não sou uma viseira, eu entendo, eu entendo que é preciso criar políticas, para atendimento desse público, só que com o meu conhecimento de gestão, eu posso falar, foi uma resolução muito da mal feita, sim, chamaram a segurança, chamaram sócio-educativo ou prisional, pegaram a saúde e colocaram lá para representar quem não está em frente. Para além, tendo, senhora Camila, que não tem que fazer juízo de valor, foi um dos meus aprendizados no meu ensino, realmente, mas e a segurança? A gente trabalha no centro sócio-educativo, onde a gente lida com menores infratores, onde a gente não trabalha com uma aposta, porque senão era preciso eu fazer um curso de formação, porque no meu curso de formação eu aprendi que eu tenho que cumprir procedimentos para um trabalho, que se eu não cumprir esses procedimentos, eu posso ser punida por esses procedimentos, que eu não tenho que apostar no adolescente, eu não tenho que olhar para o adolescente e falar assim, olha, eu acho que hoje você não vai fugir, então a gente vai, você pode andar na frente, eu acho que hoje você não vai me agredir, eu vou aqui virar de costas para você, está bom? Então, você pode ficar tranquilo, pode fazer uma massagem, a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com segurança, a gente trabalha com procedimento, e aí, quando a juíza decretou lá que ela foi muito criticada, a fala dela foi o seguinte, para garantir um direito, não tem que tirar o outro, eu estou, está tirando o meu direito, o meu direito como servidora, como mulher, porque na hora que um adolescente dentro de uma sala de revista me agredir, porque eu corro esse risco, que eu trabalho com meninas, eu faço contenção, eu já cheguei toda roxa em casa, trabalhando, e aí eu pego, eu vou fazer uma revista no adolescente trans, no caso travesti, com musculatura física masculina e genitália masculina, e se me agredir, o Estado vai se responsabilizar por isso, sem fazer juízo de valor, como diz, que não se pode fazer, então, a gente tem que parar de fantasiar as coisas, criar políticas que vivem falando assim, que vão fazer uma aposta, não, a gente tem que se fundamentar bem, e quando coloca esse procedimento, essa resolução, eu falo assim, autodeclaração, quantas vagas tem no Centro Socioeducativo Feminino para todos os adolescentes trans do sistema ir para lá, não tem como, então, isso aí já vai ter que separar, não vai ser quem quiser ir, quem se autodeclarar, porque a gente não tem estrutura física e nem condição. Segundo, hoje, eu estou indo visitar um adolescente, e se eu me considero homem, eu não posso ser revistada por um homem, mas se ele chegar na unidade hoje e falar o seguinte, olha, eu tenho identidade de gênero feminina, eu quero ser revistada por uma agente feminina, eu tenho que revistar ele. E aí, se ele for, na próxima visita, e falar que tem identidade de gênero masculina, ele vai ser revistado por homem. E, em questão, uma revista é totalmente constrangedor e contra a nossa segurança, por quê? Teve uma agente fazendo um acompanhamento de um adolescente, o adolescente se ficou nervoso na hora, ele pegou e deu uma cotovelada nessa agente, a gente perdeu todos os seus dentes, teve que fazer um tratamento, que o Estado não marcou, e aí, quando eu estou realizando o procedimento de revista que eu estou em contato com o rosto, com o contato com o corpo dessa adolescente, quem me garante que essa adolescente, nesse momento, não vai me agredir? Ah, mas a menina também faz? Faz. Só que eu tenho treinamento para conter adolescente. Se você pegar todos os relatórios de segurança, eu estou sempre envolvida em contenções femininas e eu não tenho condição nenhuma de conter uma adolescente que tem essa complexidade aqui física. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo e vai deixar o pau quebrar, porque o Estado não vai me garantir, eu vou ficar... Teve um agente que está aqui que uma adolescente agrediu ela, uma adolescente feminina agrediu ela, ela ficou afastada. Até para fazer o CAT dela foi complicado, porque a unidade nem isso sabia fazer. E aí, essas adolescentes trans na unidade estão tendo privilégios, por quê? Quem é Camila e Gisele. O que vocês me dizem para procedimento de segurança? Porque eu estou falando como segurança. Uma adolescente usar macaquinho yoga, sendo que, para o procedimento, no nosso treinamento, a gente não poderia nem usar brincos para trabalhar, para garantir a segurança. A adolescente trans está lá na unidade usando macaquinho yoga para colocar tudo o que quiser. Ela não está fazendo porque ela não quer. Inclusive, as adolescentes têm várias e várias, as meninas já cobraram, as adolescentes trans, elas têm muito privilégio em cima das outras adolescentes. Elas mesmas já falaram. Inclusive, teve um adolescente que foi indagada lá na unidade o porquê. Foi os promotores de justiça lá perguntar a ela o porquê. ela escreveu uma carta, porque ela não queria ser revistada por agente feminina. Ela perguntou se a gente batia nela. Eu sou servidora pública de carreira, eu lutei quatro anos para estar nesse concurso, para perder meu concurso agredindo adolescente, que eu saí da minha casa e do meu sustento. Eu saí da minha casa quatro e meia da manhã para trabalhar, para ficar indo agredir adolescente. Sabe o que a adolescente falou para a promotora? Não, a gente que apanha aqui todo dia. Porque aqui é qual parque de diversão? Aqui é só uma passagem. Porque aqui a gente faz o que a gente quer. E eu não vou mentir, eles fazem o que ele quer. Eu lecionei durante cinco anos da minha vida. Na minha sala de aula, eu nunca tive tanto desrespeito trabalhando em favela, em comunidade, trabalhando assim, em lugar que não tinha nem como você chegar de ônibus direito. Eu nunca tive tanto desrespeito enquanto eu estou tendo aqui no sistema. Porque muita gente está dormindo, tranquilo, só que nós, servidoras lá do São Jerônimo, não pregamos o olho. Desde que publicou essa resolução direito, ninguém aqui descansa. Eu estou aliviada, porque eu estava de férias, sabe por quê? Porque eu não precisava trabalhar. E eu lutei muito para estar lá. Porque eu não quero passar pelo... precisar fazer revista, eu correr o risco de responder, de ter que assinar recurso de execução de procedimento, de passar um constrangimento que dá cinco horas da tarde e não ter mais a gente que faz a revista. E a gente tem que ir... Quem vai fazer? Quem vai fazer? Ir embora tenso e trabalhar tenso e voltar tenso, sem vontade. Então, eu peço. Vamos olhar para o nosso lado? Nós todos somos servidores. E, da mesma forma que o adolescente, sim, tem que ser respeitado em momento nenhum, ter uma conduta muito adequada com o adolescente, não tem nada a se falar. Por quê? Porque eu tenho que ser desrespeitada para garantir o direito desse adolescente infrator, que está lá porque a sociedade não deu conta que é para poder ressocializar e que, na verdade, todos sabemos que é ressocializar nada. Não é uma passagem para ele voltar. Infelizmente, fiquei muito chateada quando eu conheci o sistema, enquanto conheci a minha unidade, porque eu tinha um outro pensamento, eu entrei com outra perspectiva e, na verdade, sabe por que está sendo mais fácil? Ir lá, assinar o meu ponto, ir embora, para me receber o meu no final do mês. Agradecemos a senhora Aline. Passamos a palavra para a senhora Fernanda de Almeida Roberto. A senhora tem a palavra. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia. Eu quero reforçar, na verdade, entrar no assunto quanto ao caráter punitivo ao servidor. A minha colocação aqui é quanto à condução da coisa. Por exemplo, senhora Camila, nós somos chamadas pela diretora de segurança, houve uma reunião, particularmente foi com o meu plantão, onde ela nos comunicou que, a partir daquele momento, e segundo orientações vindas do gabinete da subsecretaria, a agente de segurança feminina que se recusasse a realizar o procedimento de revista no público trans teria que ensinar um termo, recuso de execução de procedimento, que é esse aqui, que nós temos vários, pois assinamos várias vezes, e, a partir da assinatura desse documento, seria instaurado imediatamente processo administrativo. Eu, particularmente, perguntei à diretora quanto de quem, de onde partiu a orientação, para entender essa questão, já que diretamente envolvida, porque eu não concordo com a resolução. Aí eu tive a resposta da diretora, que eu perguntei para ela se não teríamos aí a questão da ampla defesa, do contraditório, uma conversa antes para entendermos o que estava acontecendo. E a resposta foi essa, instauração imediata de processo administrativo. Tanto que a coordenadora do plantão, ela relatou isso no livro de registro de ocorrências, que é um dever do coordenador citar todo e qualquer fato que ocorra internamente na unidade. Assim foi feito. Bom, a partir desse dia, como a coordenadora não concordou com a condução da coisa, a diretora resolveu nos chamar por ordem alfabética na sala dela para começar a assinatura desses termos. Assim foi feito. Não concordamos em assinar, enfim. Para nossa surpresa, nesse mesmo dia, quando eu falo da condução da coisa, isso foi à tarde. Para nossa surpresa, à noite, o nosso plantão foi chamado novamente para uma reunião, desta vez com a presença não só da diretora de segurança, como da diretora-geral. E nos devolveram esse termo. Falou, não, nós estamos devolvendo esse termo e tal porque houve uma mudança de orientação do gabinete, da subsecretaria. Novamente, eu a questionei. O servidor não pode ser tratado dessa forma. De manhã, eu te puno, à tarde, eu tiro a sua punição. Não é assim que funciona, de acordo com os princípios da administração pública. Então, eu questionei a transparência da coisa. Ok. Nos devolveram esse termo, recuso de procedimento. Passaram-se alguns dias, foi encaminhado para a unidade, para o conhecimento de todo e qualquer servidor, um memorando vindo do gabinete, emitido pela senhora, que contava um caso lá de uma, acho que uma jurisprudência, de um Estado, enfim, de um trans. E, ao final, fala que a inobservância das normas, o descumprimento poderá ensejar nos incisos previstos na 869 e também, não excluindo o artigo 330 do Código Penal, que trata da questão da desobediência. A partir da chegada desse memorando, volta-se a aplicação dos termos de recurso de procedimento. Então, assim, nós temos, senhor sargento Rodrigues, como já foi dito aqui... Fernanda, esse memorando foi assinado por quem? Pela senhora Camila, subsecretária. Você tem cópia do memorando? Eu quero falar sobre isso também, senhor sargento Rodrigues, porque eu fiz uma solicitação, conforme dita a administração pública, através de requerimento próprio, eu solicitei cópia de vários documentos, relato da comunicação da instalação de processo administrativo, cópia de memorando, dentre outros, já que eu tenho direito de petição previsto na Lei 869 e não me foram entregues nenhuma dessas cópias. Procurei saber quanto às minhas solicitações, datadas, assinadas pelas diretoras da unidade e tive uma resposta... A senhora dirigiu o requerimento a qual autoridade? A diretora da unidade. Agora faça um outro à doutora Camila também, tá? Sim, sim. Solicita a ela cópia de todos os procedimentos que foram negados e vamos ver qual será a resposta da doutora Camila. Ok. Porque a resposta que eu tive, senhor sargento Rodrigues, até mesmo para apresentar aqui para o senhor, e eu não tive os documentos em mãos, é que as minhas solicitações foram encaminhadas para a diretoria de segurança, o que eu não entendi. Já que é documento institucional, ok, mas eu não peguei e tirei cópia de forma alguma, porque eu segui a burocracia. Mas foi encaminhado lá para a diretoria de segurança e não tive resposta até hoje. Isso tem mais de 30 dias. E lá o direito de petição me fala dos prazos legais, 30 dias, entre outros. Mas um desrespeito com o servidor. Isso para a minha defesa. Eu até entrei em contato com o pessoal do sindicato no sentido, olha, o que eu posso fazer? Para quem mais que eu vou pedir? Sendo que eu segui os trâmites legais e sem resposta. Então, senhora Camila, eu queria só entender realmente a condução da coisa. Eu puno o servidor, eu não puno o servidor. E o que acontece? Depois que chegou esse memorando da unidade, que tinha um número maior de agentes femininas que não realizavam o procedimento de revista. não estamos em movimento porque as pessoas estão aqui por individualidade, seja por constrangimento, etc. Cada um aí com as suas justificativas. Algumas agentes, elas passam a realizar o procedimento de revista. Então, eu pergunto, como nós temos agentes em diversas situações funcionais, eu sou efetivo estável, nós temos servidoras cumprindo o período probatório, servidoras em regime de contrato. A partir do momento em que uma diretora nos chama e fala, olha, eu acho importante eu dizer que a recusa de procedimento ela pode trazer implicações para quem está no período probatório, para quem é contrato e para quem é efetivo estável. Então, as pessoas têm medo. Como é o nome dessa pessoa que te falou isso? Érica Vinal, diretora-geral. Ela disse que a recusa poderia o quê? Trazer implicações. Implicações. Não, ela só cita, ela... Ela, de forma velada, ela fez ameaças. A tradução disso chama ameaça. Eu vou falar particularmente comigo, o senhor sargento, eu disse que eu não posso falar pelo outro. Quando eu entrei na sala, a diretora perguntou, olha, nós agentes tomamos a providência de entrarmos com outro agente para que uma fosse testemunha da outra. Foi uma forma de tentar nos proteger. Então, a diretora, ela perguntou se tínhamos conhecimentos tanto da resolução quanto do memorando. E eu falei, sim, temos conhecimento que foi passado para todos. Então, ela falou que era importante ela dizer que a recusa poderia trazer implicações. Nós entendemos bem quais são as implicações. E o mais danoso para a gente, no momento, seria a instalação de um processo administrativo. Eu tenho nove anos de insistência, o senhor sargento Rodrigues, não tenho nada que me desabone, eu não tenho uma advertência e responder no processo administrativo porque algo que está em discussão é um desrespeito. Então, eu pergunto, muitas agentes, que eu não posso falar que todas, mas nós temos relatos de agentes que realizam o procedimento, por quê? Porque eu tenho medo de rescindirem o meu contrato. Eu tenho medo do impacto disso na minha situação funcional. Eu posso responder no processo administrativo. Inclusive, falaram assim, você é servidor efetivo estável, para você é mais tranquilo, mas para quem está no probatório, para quem está no contrato, qual será o impacto disso? Então, muitas agentes que estão realizando o procedimento, estão fazendo porque querem? Será que a conversa é essa? Sabe, assim? E outra coisa, nós estamos em um momento de elaboração de PGDI, que é algo construído para a minha avaliação final, que eu passo por ela todo ano. E esse item foi citado no PGDI. Em todos os PGDIs das agentes efetivas que se recusam a realizar o procedimento de revista, isso estava lá pontuado. Se está pontuado, pode fazer com que eu perca pontos na minha avaliação. Novamente, eu particularmente questionei a diretora porque eu não concordei com o texto, onde ela disse que eu apresentei resistência em realizar procedimentos de revista no público trans. Eu falei, não, eu faço sim, eu faço revista no público trans, porque nós temos adolescentes femininas que se sentem, se consideram meninos. Eu faço nesse público sim. Eu só não faço, aí eu pedi que ela mudasse o texto. Eu falei, ok, eu recuso, mas eu quero que você mude o texto, que você ressalte que eu recuso realizar o procedimento de revista nas adolescentes trans com genitália masculina, para que, de repente, o meu prejuízo não fosse tão impactante. Aí a diretora ainda me falou, olha, se tiver alguma alteração, porque é algo que dá discussão, esse item pode ser retirado, mas ele está lá. E é algo que pode prejudicar na minha avaliação. Então, eu queria entender a condução da coisa. Você assina um termo, eu te devolvo. A coisa não foi muito transparente, porque a doutora subcritária, eu chamo por ordem alfabética, chego o memorando, eu devolvo o servidor. E o impacto disso foi danoso na unidade. Servidores saíram da sala chorando. Servidores, não, eu vou ter que fazer procedimento, porque eu vou responder, dentre outras questões. Eu só queria entender essas orientações. Obrigado. Fernanda de Almeida, Roberto. Doutora Camila Barbosa Neves, a senhora tem a palavra. Bom, vou por ordem, sobre as capacitações e conversas sobre o assunto e a abertura para o diálogo. Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. A gente teve mais de uma roda de conversa com a participação de vocês no São Jerônimo. Vocês comentaram que a gente não foi na unidade desde que teve a resolução. O próprio Douglas que está aqui foi na unidade. Toda a minha equipe de atendimento foi na unidade. Fez uma roda de conversa com todos vocês. A gente solicitou a indicação de vocês de três para participar da construção da capacitação junto à coordenadoria de enfrentamento. Vocês foram, participaram de várias reuniões lá. A gente está desenvolvendo capacitações focadas especificamente na área de segurança. inclusive na semana retrasada vocês tiveram uma. Semana que vem vocês vão ter mais. A capacitação fala da questão de segurança, dos procedimentos de segurança. Porque a gente não... A capacitação não é conceitual. A capacitação conceitual ainda está em construção. Vai ter mais uma reunião com a participação de vocês, caso vocês queiram participar. sobre a questão do assédio, que você alega que foi assediado e tudo mais. Eu queria esclarecer algo inicial. competência legal para abrir procedimento nem eu, nem diretor tem. A única instituição dentro do Estado que tem competência legal para abrir procedimento contra servidor público é no âmbito da segurança pública, a unidade setorial de controle interno e no âmbito do Estado, a controladoria geral do Estado. O ato de colher a assinatura de vocês sobre a recusa de vocês para cumprir algo que está publicado no Diário Oficial é para resguardar vocês. Porque, se eu confiar, se eu posso confiar para uma pessoa que escreve a lista dos nomes de todo mundo que se recusou a cumprir um ato normativo e assina em baixa entrega, depois você pode alegar que você não se negou, que você não foi nem ouvida. Então, é mais para resguardar o servidor quanto a... Doutora Camila, eu até concordo com a senhora com esse item. E quanto a recusa de fornecer documentos que diz respeito à própria pessoa? Bom, pode me provocar, eu entrego facilmente, o memorando que eu escrevi foi justamente, ele apresentava uma série de jurisprudências sobre o embasamento que teve a resolução e, no final, ele simplesmente ressaltava um artigo, exatamente, poderá, ressaltava um artigo de que a recusa de cumprir as normativas pode ensejar, sim, responsabilização. Isso, eu entrego esse memorando no momento em que me solicitarem. Não, eu concordo plenamente, concordo plenamente. As pessoas que negaram a entrega a ela são subordinadas da senhora? São. Bom, então a senhora já está diante também de uma inflação do Supremato. Claro, claro. Porque a senhora sabe que ele deveria, dentro do prazo legal, ela obedecia os parâmetros, os formatos legais da administração pública que ela fez, a Fernanda, e a senhora, então, como dever de ofício, tem que tomar providência disciplinar em desfavor da pessoa também que não forneceu. De qualquer forma, continuando, até o momento, eu não tenho informação de nenhuma abertura de procedimento disciplinar relacionado. Mais uma vez, não é competência minha abrir, então não estou aqui dando uma informação oficial, a OSCI teria que ser provocada para dar essa informação oficial, mas entendo eu que até o momento não teve nenhuma abertura de procedimento disciplinar a respeito. Deixa eu ver se eu notei alguma coisa no meu resumo aqui. Senhora Camila, só... Fernanda, deixa eu só passar a palavra, porque senão... Não, Fernanda de Almeida Roberto. Não, o meu questionamento não é quanto ao conteúdo do memorando, porque eu entendo como você disse, como administradora pública, que teve a situação da jurisprudência, tal, porque o termo utilizado no memorando é poderá ensejar, poderá, não diz que será instaurado, ok. Isso para mim ficou muito claro, senhora Camila. A questão, quando eu digo a condução, é internamente, sabe, senhora Camila, assim, porque de cara na primeira reunião, eu reforço o termo utilizado pela diretora, porque ela fala assim, instauração imediata. Então, eu ainda perguntei novamente para entender isso. E nós ficamos chocados, porque a coisa ficou muito assim, ó, é isso, ponto final, não tem conversa. Falei, gente, mas de onde parte de orientação? Pedi até o nome da pessoa que havia orientado, assim, para a gente tentar buscar, olha, não vão conversar conosco, não vão nos orientar? Então, assim, aí depois a coisa foi tomando um rumo, dou termo, tiro termo, dou termo, tiro termo, a insegurança das servidoras foi aumentando cada vez mais. E aí, quando você é chamado, aí nós tomamos a decisão, vamos de testemunhas, vamos em duas, para a gente tentar, de alguma forma, falar, olha, é algo que realmente foi dito, sabe, assim? Então, quando eu trago isso, é porque nós também buscamos, depois começamos com o diretor, olha, e quanto aos termos que vocês encaminharam para o gabinete, ah, nós já mandamos, ah, já está lá para cima, isso aí, mas ninguém nos dá retorno, assim, eu particularmente, eu conheço processo de corrigidoria, porque eu já fui responsável por um processo de corrigidoria, então eu conheço muito bem o trâmite da coisa. Então, assim, eu até pensei, nossa, eu vou buscar o pessoal da corrigidoria para ter alguma orientação, nesse sentido e tal. Só que a coisa ficou tão solta, sabe, assim, e ninguém conversa com a gente, internamente, as diretoras vão nos chamar, tipo assim, olha, a gente mandou o termo, ok, e o retorno disso? E as implicações disso? O termo está onde? Instaurou, não instaurou? Então, hoje, ninguém fala mais nada, absolutamente mais nada, não dá uma satisfação, nada. quanto aos meus documentos, porque eu acho assim, as minhas solicitações, ah, foi encaminhado para a DSS, ok, liga lá para a DSS, porque não é o meu papel, o meu papel foi encaminhar para quem é de direito, não sou eu que tenho que buscar a DSS. Só que ficou nisso, senhora Camila, tipo assim, ah, eu mandei para lá, e assim ficou, até hoje, sem retorno, isso é descaso com o servidor. Agradecemos a Fernanda. Doutora Camila, alguma observação? Por gentileza. Eu me responsabilizo a apurar essa situação, dessa condução inicial, você mesmo está dizendo que são palavras da diretora, então não tem nem como eu me responsabilizar ou dizer qualquer opinião a respeito, não estava lá, não sei. E direciona para mim, pode entregar a petição toda para mim, e o Romulo está lá diariamente quase, pode entregar todas as petições que eu vou dar resposta para tudo, inclusive o encaminhamento do memorando, que apesar de você não ter uma copa, você sabe citar ele. Não, sim, porque, naturalmente, eu procuro, tudo que é de direito e de dever, eu procuro me informar. Que bom, que bom, é assim que é bom. E, na verdade, na expectativa de ter servidores tão bem informados, é que eu sei que uma ameaça de uma diretora, como você está relatando, não teria efeito, porque você sabe muito bem que o procedimento de corrededoria é bem mais complexo do que o que você disse que ela está relatando. Ok. Bom, as agentes, mais alguma consideração? Acho que é o suficiente, não é? Está tranquilo? eu vou poupar aqui o trabalho do senhor Hudson Paixão e do senhor Rômulo Francisco, acho que vocês também já estão calejados, porque já acompanharam desde o início os questionamentos que aqui foram... caiu água, hein? Ajuda ela aí, senhor. ...que aqui já foram feitos. Considerando que houve aqui uma negativa expressa por parte da doutora Camila em não se manifestou em propôs a revogação da resolução, isso, pelo menos, para mim ficou claro, ela não vai emitir juízo de valor sobre a resolução, porque é a Advocacia Geral do Estado. Considerando aqui, que nós já ouvimos vocês, eu diria várias vezes e conhecemos por demais o teor das denúncias, eu já orientei aqui a doutora Laura, que se encontra me assessorando, estaremos juntos com o doutor Abelardo Celso Medino, o doutor Silvino e este deputado, queremos receber as agentes do nosso gabinete, se tiver outras agentes também interessadas, procurem aqui a doutora Laura, nós vamos marcar o dia para que vocês possam ir ao gabinete já preparar a procuração, para que vocês deixem a procuração assinada no gabinete e ali nós estaremos propondo a ação judicial competente em desfavor da doutora Camila, do secretário Gabriel Rocha e do secretário de Segurança Sérgio Menezes. Eu acho que a própria doutora Camila já apontou aqui o caminho judicial, se o caminho é esse, então buscaremos o caminho com relação aos efeitos da resolução, nós já apresentamos um projeto de resolução para assustar os efeitos dessa resolução. Lembrando, as senhoras agentes, que governo é transitório, governo passa, os servidores ficam e podem ficar tranquilas, que muito em breve, muito em breve nós teremos mudança de governo e com certeza vocês serão muito mais respeitadas com a troca de governo. E eu estarei aqui, inclusive, para avocar, inclusive, a relatoria de projetos, de projetos, obviamente, se Deus assim o permitir, óbvio, porque a gente não pode adivinhar o que vai haver na eleição de 7 de outubro, mas, em estando aqui, como deputado estadual, nós estaremos diuturnamente cobrando o envio do projeto de lei, lei complementar, para que venha definir com clareza a forma de ingresso, a idade, a aposentadoria, os direitos, deveres, prerrogativas das funções de vocês, tanto os agentes do sistema prisional e sócio-educativo. Vocês constituem instituições importantes para a defesa social e precisam ter uma série de situações descritas numa lei complementar. seja chamada de lei orgânica, seja chamada de estatuto, assim como é da Polícia Civil e da Polícia Militar, do Combo Bombeiro, vocês carecem muito, porque, infelizmente, isso acaba gerando. E, obviamente, acompanhado de uma parte disciplinar, que venha disciplinar, para que vocês não fiquem presas ao estatuto dos servidores públicos, que já tem mais de cinco décadas de existência, está ultrapassada. Pois não? Só uma última pergunta, deputado. Doutora Camila, você falou a respeito que a gente está tendo capacitação na área da segurança. Dois meses já se passaram. Quando a gente vai ter a capacitação teórica para o público trans? Que dia que está marcado? Quando? Que mês? Que horário? Como que vai ser? Porque a gente precisa, nas intervenções, dar retorno para as adolescentes a respeito dessa situação. Foi definido... Aline, pois não? Foi definido por causa do nosso problema interno, porque a gente não consegue resolver o nosso problema na unidade, que está suspenso. Pois teve uma última comissão, na qual só eu estava presente como segurança, e o sindicato não foi convidado, foi um convite às seis horas da tarde, no domingo, para comparecer na segunda. E aí a gente definiu que, enquanto a gente não resolvesse essa nossa situação, porque isso é um desrespeito, a gente não está aberto para criar. Porque, como eu trouxe aqui, a gente estava muito de boa vontade tentando ver o que acontecia participando. Aí eu até trouxe, no dia que teve a roda de conversa na unidade, a gente pediu, olha, não a revista, vamos manter do jeito que está. Aí o senhor Gabriel falou... Eu queria entender esse negócio de roda de conversa. Pegaram todas as adolescentes do Centro Socioeducativo, primeiro foi todos os servidores. Está assim, bem enxerando a coisa de petista estranho, roda de conversa. Foi, pegaram todos os servidores, convocaram quem não estava no dia do plantão para fazer uma roda de conversa na qual foi os representantes da secretaria, inclusive o senhor Douglas. Nesse dia que eles trouxeram, a gente expôs os nossos questionamentos e uma coisa que a gente solicitou foi vamos suspender a revista, porque os outros pontos a gente cumpre quase todos. Aí o senhor Douglas foi bem claro e falou que não, que ia manter do jeito que estava. Depois chamaram todas as adolescentes e fizeram outra roda de conversa com todas as adolescentes do Centro Socioeducativo. Desceu todo mundo e realizou a roda de conversa com elas. E trouxeram até uma trans para poder conversar com a adolescente. E aí, inclusive, na condução do processo, as trans tiveram acesso à diretora na qual instruiu elas, porque o procedimento era feito por masculino, com total respeito e sem nenhum problema. Uma das trans que já foi desligada falou a seguinte coisa. O masculino, ele pode me assediar. Por que eu vou fazer revista com ele? Ele é servidor. E eu? Não posso assediar, não? Se o servidor é servidor, eu não posso, não? Por quê? O masculino sempre fez a revista. E a gente cobrou isso. E essas rodas de conversa foi a reunião. Eu fui na reunião, na reunião da roda de conversa, e aí já era a segunda recusa do Estado não comparecer. Aí eu perguntei, não é, senhor Douglas, por que não estava comparecendo? Aí você até falou para mim o seguinte, que aqui não era lugar para a gente discutir isso, porque aqui não faz a construção. Só que a gente tentou por outras formas. Por quê? O nosso maior problema é a revista, pois ela não garante a nossa segurança e nem a nossa dignidade. Ok, obrigado. Doutora Gamila, a senhora deseja fazer alguma consideração final? Não, só para esclarecer, em que pese vocês terem sugerido que a capacitação fosse suspensa porque a coordenadoria não teria chegado a uma conclusão, a gente identificou, pelas conversas que a gente teve na coordenadoria, que a gente precisaria de reforçar um treinamento de segurança, e é o que a gente tem feito, para que a gente possa retomar as conversas que serão retomadas assim que esse treinamento de segurança concluir, para que a gente possa agendar o treinamento específico de conceitos em relação à resolução. É só. Ok. E como que fica, desculpa, e como que a gente fica nessa situação enquanto não resolve? Como que a gente vai proceder? É, deixa eu só, é porque nós precisamos, você é a... Thaís. Thaís. Thaís Monteiro Marques. Utiliza, Thaís. Não, é só para poder saber como que a gente vai proceder a partir de hoje em diante. Só isso que eu queria saber. Ok. Doutora Camila, só um esclarecimento. A tal de roda de conversa tem ata, é documentada, ou é algo... Tem não? A gente tinha uma pedaça, e falou que era só uma conversa. Ah, é só roda de conversa. Não ia fazer ata. Então, se tiver qualquer ato formal lá sendo praticado, não... É só um bate-papo, não é? Eu, eu, o deputado, eu fiz a pergunta e a diretora-geral me deu essa resposta para o microfone para todos os servidores ouvirem, que não ia ter ata porque era uma roda de conversa, uma roda de debate, não era necessário. Tem ata. Ok. De qualquer forma, para esclarecer sua dúvida... Eu só vou pedir o seguinte, o assunto já exauriu. Eu vou pedir vocês encarecidamente, o assunto já exauriu. É a quarta reunião que nós fazemos, tá? Se tiver alguma observação a ser feita, que faça no término da reunião, após aqui o término, mas eu vou pedir vocês encarecidamente que a gente caminhe para o encerramento, tá bom? Eu queria agradecer a presença da senhora Camila Barbosa Neves, do senhor Douglas Miranda, da Gisele da Silva Cirilo, Gisela Lima também, e também da senhora Gisela Lima. Agradecer a presença do senhor Romulo Francisco de Souza Assis, do senhor Hudson Paixão, da agente Aline Andrade Rodrigues, da senhora agente Fernanda de Almeida Roberto, e da senhora Thaís Monteiro Marques. Quero agradecer a presença de todos. A presidência informa que nós já apresentamos o projeto de resolução para assustar os efeitos dessa famigerada resolução número 18, e eu asseguro aos agentes que continuam afirmando para que vocês não cumpram, não cumpram no que diz respeito a esse tipo de revista, naquilo que constrange vocês, que eles causam constrangimento, que violam a intimidade e a vida privada de vocês, que vocês continuem fazendo a desobediência da parte dessa resolução. Ok? Essa orientação enquanto presidente dessa comissão e, obviamente, como operador do direito. Não cumpram e permaneçam firmes na posição de vocês. Assim que a ação, que as partes forem notificadas, com certeza elas começam a pensar diferente sobre os procedimentos internos. Aqui, o projeto de resolução já foi apresentado, mas, imediatamente, nós estaremos trabalhando, também, num futuro muito próximo, para que vocês tenham, de fato, uma lei, um estatuto condizente com o trabalho e as características dos trabalhos de vocês. Nós vamos... Estou aqui com o requerimento que já foi aqui elaborado pela consultora, o deputado que subscreve, requer a vossa tenência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Procuradoria-Geral da Assembleia, legislativa de Minas Gerais, pedir de providência para realizar a análise técnica e efetivar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a responsabilização do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e da subsecretária de Atendimento Socioeplicativo da Secretaria de Estado de Segurança Público, Camila Barbosa Neves. Aqui, não vão retirar da doutora Camila, não vão retirar, viu? Retira, doutora Camila. Pelo não comparecimento em audiência pública por esta comissão com a finalidade de debater a resolução SESP de 25 de abril de 2018, conforme aqui as datas já aqui descritas. Apenas retira a doutora Camila, uma vez que ela compareceu, então, nesse sentido, não há de se falar de crime de responsabilidade em detrimento da sua pessoa. A presidência, mais uma vez, agradece a presença dos convidados, da convocada, a Comissão de Segurança Pública continua à disposição, caso queira também disponibilização das notas taquigráficas, é só oficiar a comissão, que a comissão encaminha as notas taquigráficas para arquivo ou, caso queira, documentos para manejar judicialmente. Asegura aos agentes que o gabinete, assim que a gente terminar aqui, se procure aqui o contato, deixe todos os contatos de vocês com a doutora Laura, com o nome completo, com os dados, para que seja feita a procuração e os advogados do gabinete estarão produzindo essas procurações. Assim que estiverem prontas, vocês vão comparecer ao gabinete, vão assinar as procurações. A partir daí, nós demos a entrada na respectiva ação judicial. A presidência agradece a presença de todos. Estão liberados e a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Muito obrigado. Obrigada. O que é isso aqui? A atua da ata... Mas o melhor, né? Zé! Não, essa é... Você viu que tem? Deixa eu pegar outra presença. A presença, por favor. Aqui está... Aqui está assim. Não, pressionado. Para votar. Você não tem quatro. Ou três, cinco. Eu não vou votar coisa. Eu nunca vou ver. Vamos fazer a mesma coisa. Então, nós suspendemos agora. A gente abre. A presidência suspende os trabalhos por segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Considerando os requerimentos de autoridade do deputado, eu passo a presença dos trabalhos ao reluz deputado João Leite, Mas cadê as pautas? Não tem nem pauta aqui para me ver nada. Tem a palavra a excelência. Primeiro requerimento. Deputado, que eu subscrevo requer de vossa excelência seja encaminhada à Corredoria Geral do Polícia Civil e pedir providências para avaliar a possibilidade de instalação de inquérito policial convicto a apurar as denúncias apresentadas durante a 15ª reunião ordinária desta comissão que debateu o teor do áudio exibido pela Rede Record em 26 de 6 de 2018, assim como pelo portal R7, que noticiou o envolvimento de integrantes da instituição e agentes políticos e negociados contra o suposto aparelhamento. Primeiro requerimento, senhor presidente. Segundo requerimento. Deputado, que eu subscrevo, requer de vossa excelência seja encaminhado ao Procurador Geral do Justiça, pedido por evidência para que a Corredoria avalie a possibilidade de instalação do procedimento de investigatório relativa às denúncias apresentadas durante a 15ª reunião ordinária desta comissão. Segue. Outro requerimento, o deputado que eu subscrevo requer de vossa excelência seja realizada a audiência da Comissão de Segurança Pública para debater o teor do áudio exibido pela Rede Record em 26 de 6, assim como pelo portal R7, que noticia o envolvimento de integrantes e agentes políticos e negociados do suposto aparelamento da Polícia Civil, conforme a 15ª reunião extraordinária. Outro requerimento que requer nos termos regimentais seja encaminhado o pedido de informações da Corredoria de Polícia Civil sobre os motivos da transferência à época do então delegado da Polícia Civil João Tassílio Neto da Delegacia Regional de Ponte Nova para a Delegacia de Pirapora. Outro requerimento nos termos regimentais seja encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados as notas da Tecgráfica da 15ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o teor do áudio exibido pela Rede Record em 20 de outubro de 2018 assim como pelo portal R7. Outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Corredoria do Geraldo do Polícia Civil pedido de providência para apurar denúncia de assédio moral contra as peritas Viviane, Márcia Mendonça e Daniela Venâncio Mendes conforme a reunião relatada em reunião desta comissão ocorrida em 10 de outubro de 2018. Outro requerimento nos termos regimentais seja encaminhado aos convidados do presidente da reunião as notas da Tecgráfica da 15ª reunião ordinária desta comissão que tem oportunidade de debater o teor do áudio exibido pela Rede Record em 20 de outubro de 2018 assim como pelo portal R7. Outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja formulado o voto de congratulação a segundo sargento PM José Aparecido Leão ao sargento PM José Giovanni Pierre dos Santos ao sargento PM Fernando Inácio sargento PM Cezimar Nantes Vieira ao sargento Alexandre Marcos Viana ao sargento Flávio Henrique Corsino ao sargento Alexandre Nascimento Souza ao sargento Alexandre Nascimento Souza pertencente à Companhia Independente de Garapé pela brilhante atuação do teatro interativo Túnel das Drogas em apoio ao requerimento do Conselho Municipal Antidrogas Comad do município de Nova Serrana O outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência os terres mentais seja encaminhado à Procuradoria Geral do Ministério por pedido de previdência para que envia de esforço no sentido que seja que a instituição tome as ações consideradas cabíveis em relação à situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares Minas Gerais do PSENG devido à falta de repasse das contribuições patronais conforme a denúncia apresentada na 18ª Reunião Extraordinária da Comissão O outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Defensoria Pública Geral de Minas Gerais pedir providência para que envia de esforço no sentido que essa instituição tome as ações consideradas cabíveis em relação à situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares IPSEG mas todos dois IPSEG é que é a mesma coisa devido à falta de repasse das contribuições patronais conforme a denúncia apresentada na 18ª Reunião Extraordinária Outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência terres regimentais seja encaminhado à Procuradoria Geral do Ministério Público pedir de providência para que envia de esforço no sentido que a instituição se manifeste e tome ações consideradas cabíveis quanto à falta de repasse das contribuições patronais que agrava a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares considerando-se dessa forma a prática em tese conforme audiência pública Outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Defensoria Público-Geral de Minas Gerais pedido por evidência para que envia de esforço no sentido que essa instituição se manifeste e tome as ações consideradas cabíveis quanto à falta de repasse das contribuições patronais que agrava a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares o IPSM Outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a aplicabilidade da Lei nº 3.772 de 11 de 12 de 2000 que dispõe sobre o registro e a publicidade de dados relativos à violência e à criminalidade do Estado tendo em vista sua relevância para a construção da política estadual de segurança pública esses são os requerimentos senhor presidente Deputado Sargento Rodrigues Doutora Laura Deputado Sargento Rodrigues Deputado Sargento Rodrigues Doutora Laura informou que um requerimento em relação ao IPSM é para a Defensoria e o outro para o Ministério Público estão votação os requerimentos cada um por sua vez Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Deputado Sargento Rodrigues A presidência agradece a presença do deputado João Leite agradece a presença do deputado André Quintão mais uma vez eu quero registrar aqui a presença do líder do bloco do governo deputado André Quintão que com a sua presença foi possível votar os requerimentos que estavam pendentes ainda na pauta dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e...